Hoje em dia vocês vão fazer um porta lápis Vão precisar de um tubo Um tubo Um rolo de papel higiênico Assim vazio Ou um rolo de papel toalho Só que daí vocês vão cortar fazendo aquele tamanho mesmo E vocês vão pegar Um pincel E cola Vão colocar no coisinho e vão passar cola aqui Vão pegar um pedaço de papel Ou jornal, revista Tanto faz Vão colocar aqui Assim, por cima da cola E vão passar só um pouquinho de cola aqui E vai grudar Passa cola embaixo E passa cola em cima Olha, vão grudar Vão fazer isso por todos Vai ficar assim Agora vocês vão pegar um pedaço de EVA Que nem esses aqui Só que grande Vão colocar o EVA por cima Vai ficar assim Vai colocar o EVA assim Porque não fazer a forma dele redonda Ou papel cartolina Mas a EVA é melhor porque ele é mais duro Daí vão passar Vão pegar fita crepe Fita crepe Dessas daqui Brancas Dessas daqui Vão pegar Vão cortar ela Vão fazer tipo Vão colar tipo cruz Entendeu? Assim Tipo cruz Vão colar ela Daí vocês vão pegar Mais papel Dessas daqui Que nem vocês fizeram aqui Vocês vão fazer aqui Vão pegar papel e cola Pra cobrir todo ele Pra ele ficar mais fixo Pra ele não escapar Dei assim Vão pegar a tinta Quer dizer a cola Vão passar Pega um pedaço de papel Não muito grande Pega tipo pequeno Assim Pega mais cola E passa por cima Mas não põe excesso De cola no pincel Porque senão vai ficar ruim Pega Põe um pouco Pega mais cola E passa aqui Aqui do lado também Você passa embaixo E passa aqui E aperta com o pincel E aperta Aperta, aperta, aperta Isso mesmo Assim Vão passar aqui também Rasga Pega mais cola Coloca aqui Pega o papel Coloca aqui E passa Mais cola Ah E pra secar Essa cola aqui Eu usei cola De material Sabe Cola branca Então Pra secar Vocês vão Vão levar mais ou menos Meia hora Assim pra secar Mais ou menos Que daí Pra você secar Dá pra você fazer Tudo de uma vez E deixar pra secar Aí Pronto Agora só falta aqui Essa pontinha Pega só um pedacinho Pega esse mesmo Passa por aqui E cola Pega mais cola Pra secar Tem que pegar mais Vamos colocar cola Dentro de um De um coisinho Um recipiente Ou um potinho Não sei Vocês que vejam Aperta E aqui em cima Também Mesma coisa Assim Aqui do lado Vão tampar tudo 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 mesmo Não pode aparecer Coisinha Aqui também Precisa passar Minha escolinha Aqui E passa cola Essa cola Rola branca Seca rapidinho Então Prontinho Acabei Agora vocês vão deixar Esse daqui separado Com essa parte Pra cima Vou deixar aqui Agora vocês vão escolher Uma tinta Qual que é tinta? Eu vou querer Pintar o meu De roxo Vocês podem usar Tinta de tecido Que nem essa daqui Ou tinta Tinta de pintar Mesmo Pintar papel Esse negócio Eu não tenho aquela tinta Eu tenho só Tinta de tecido Então eu vou pegar Essa tinta Eu vou pegar roxo E eu vou usar roxo E vermelho Se podem usar a cor Que vocês quiserem Não, não Eu vou usar roxo e azul Isso Fica mais bonitinho Vou usar essas duas tintas Agora vocês vão pegar Uma caneta Ou um lápis Assim Eu vou pegar uma caneta Agora vocês vão pegar O que vocês já fez Aqui E vão fazer qualquer desenho Eu vou fazer bolinhas Vocês vão fazer lá um monte de desenho Eu vou fazer bolinhas Não Fazer bolinha Eu acho muito ruim Eu tentei fazer agora Mas não sai uma bolinha Olha só Ó Saiu mais um oval Eu vou fazer diferente Eu vou pegar O roxo E vou fazer em tirinha O azul Eu vou fazer em tirinha Isso O pincel que vocês usaram Pra pegar a tinta Vocês vão limpar num papel Então tá bom Agora se vocês não quiserem Fazer todo esse trabalho Não precisa passar o papel Passar o papel Aqui embaixo Pra ele ficar mais duro Mais fixo É Não quiserem passar em torno Não precisa Só O coisinho já tá bom Agora Deixa eu pegar o A tinta Eu vou pegar azul Usa a tampinha Que é menos Eu vou começar por aqui Que tá seco Pega um pouquinho E pinta Do jeito que vocês quiserem Eu vou pintar De cima pra baixo Quer dizer De baixo pra cima De cima pra baixo Vocês vão lá e pinta E vão pintando Até acabar Passatinho E vão fazendo isso Até Eu vou fazer Eu vou passar Eu vou usar tipo A metade aqui E aqui Aqui Assim Ó Agora Eu vou me dar Aqui Pronto Agora Agora Eu vou pintar Aqui 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 Eu vou pintar De azul Primeiro 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 Eu tirei o excesso E do outro lado Eu vou pintar De azul Ó Eu pintei aqui Aqui E aqui embaixo Também pintei de azul Aqui como vocês podem ver Ainda aparece o jornal Eu vou dar mais uma Mais uma Pintada Depois Então Vai ficar Então vai ficar Mais ou menos Assim Depois é só Pintar mais uma Vez Uma camada Mais Daí Aqui embaixo Também pintei Fica assim Aqui Agora Agora Vocês vão pegar Os lápis Ou coisa assim Que vocês querem guardar Por exemplo Aqui ó Pegar essas canetas Esse lápis E colocar aqui dentro E pronto Está aí O porta lápis Quem gostou Curte Se inscreva no canal Tem muitos mais Beijos Tchau Tchau